coraçãozinho pra você, tá? Ai, ai, olha, me dá as imagens aí daquela confusão que aconteceu na frente de uma escola, uma escola tradicional lá de Santa Maria, região central aqui do estado. Aumenta o volume aí. Tem o áudio, não? Não tem? Ô, cortaram o áudio, que beleza. Então tá. O pau comeu na saída do colégio. O pau comeu. Repórter Juliana Vieira, ao vivo da redação do Porto Alegre 24 horas, traz agora mais detalhes. Boa tarde, Ju. Muito boa tarde, Mota. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham nessa tarde, então, de terça-feira aqui no Boa Tarde Rio Grande. Pois é, Mota. Então, a briga, né, no início da tarde de ontem, uma briga envolvendo adolescentes, deixou dois menores feridos. O fato ocorreu em frente à escola Silon Rosa, na Avenida Presidente Vargas, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Nas imagens, a gente consegue perceber, consegue enxergar, então, que um dos envolvidos estaria armado com o facão. De acordo com a oitava coordenadoria regional de educação, a briga envolveu alunos e jovens de fora do colégio. De acordo com a ocorrência, a confusão teve início na última quinta-feira, quando um dos adolescentes envolvidos na briga teria discutido com uma outra adolescente por causa de sua namorada. Na discussão, o menor teria ameaçado que faria algo na sexta, na sexta-feira. Porém, não teria aparecido na escola. Já ontem, né, portanto, segunda-feira, o namorado da menor ameaçada teria ido até o adolescente cobrar satisfações. Então, foi nesse momento que a briga começou, na calçada em frente à escola. Havia estudantes, nesse momento, saindo do colégio. Dois outros envolvidos na briga, que estavam nos arredores da escola, foram chamados e entraram também no confronto. Então, conforme a ocorrência, eles estariam armados com facões. Como resultado da briga, dois dos envolvidos tiveram ferimentos nas mãos ao tentarem segurar os golpes de faca dos agressores. Os feridos, então, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhados ao pronto-atendimento. O autor das ameaças foi identificado, enquanto os outros dois envolvidos, que estavam armados, conseguiram fugir. A oitava Coordenadoria Regional de Educação, em resposta, afirmou que foi notificada pela direção da escola, né, e que a briga envolveu pessoas de fora do colégio, mas também alunos. Também mencionou que os responsáveis pelos adolescentes foram avisados e o coordenador da oitava CRE, que é o José Luiz Egris, anunciou que as medidas seriam implementadas hoje, para garantir, então, a segurança da escola. Ele pediu, também, reforço policial nos arredores. Programou, inclusive, uma ação interna na escola, com psicólogos, equipes de prevenção de violência e assistentes sociais. E, além disso, estão sendo introduzidas iniciativas para promover a paz, uma cultura de paz, né, práticas de escuta ativa, círculos restaurativos, também entre o aluno. Então, essa foi a medida tomada aí pela escola, orientada pela oitava CRE, para que possam, então, fazer essa ação, que já começou hoje, inclusive, na instituição. Cenas lamentáveis, né? É o que eu falei agora há pouco de uma geração que não sabe muito bem o que é limite, né? Tem uma gurizada aí que não sabe o significado da palavra não, né? Porque é aquela história, pai não quer falar não, mãe não quer falar não, aí é a disputa. E outra coisa, falando bem na... Papo reto aqui, né? Conversa não faz curva. A gente está vivendo também a questão de pais omissos. Pais e mães extremamente omissos. Pessoal que fica lá nas redes sociais, pendurado no telefone o dia inteiro, você pergunta aí, você sabe onde o seu filho está? Ah, eu acho que está na escola. Como acha? Como acha que está na escola? Pergunta à noite, ô, cadê o seu filho, a sua filha? Não sei. Como é que não sabe? Tem que saber. Tem que ser pai de verdade. O pai de verdade, a mãe de verdade é aquele que fala não quando é preciso. Quem põe limite, que fala assim, ó, isso pode, isso não pode. Eu também errei, erro, diariamente eu erro com meus filhos. Já errei muito também com eles, né? Meus filhos não são perfeitos não, muito pelo contrário. Às vezes apronta, agora quando apronta, né? O fumo, ah, o pau pega. Sempre deixando claro. O importante é sempre apostar no diálogo. Sempre conversar. Agora, você conversa uma, conversa duas, conversa três, conversa quatro, conversa cinco, aí o cinto come, né? Aí tem que chegar e dar uma sentada no busanfan para tomar vergonha na fuça. Na minha época não tinha nem conversar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não. Dona Jane já chegava e dá uma ripada na minha orelha. Seu Zé, meu pai, seu Zé Carlos, está lá em casa, graças a Deus, recuperado lá, depois de duas semanas do Hospital Vila Nova, agradecendo o pessoal do Hospital Vila Nova, viu? Obrigado. Mas, ó, meu pai me deu, meu pai me bateu uma vez na vida. Porque eu falei um palavrão para ele, ele me deu com a sandália franciscano dele de couro, no meio do beiço, né? E eu agradeço ele até hoje por isso. Agradeço. Então, assim, a gente vê aí um festival de omissão. Às vezes, nesse caso não, né? A escola se comprometeu a tentar reparar e a tentar consertar essa gurizada aí, né? Da pá virada. Mas a gente vê, na maioria dos casos, escolas que são omissas, pais omissos, jovens omissos e a sociedade no meio dessa baverna toda, lamentavelmente. Mais algum detalhe, Ju? É isso, Mota, é isso. As imagens falam por si só, como você disse, são cenas lamentáveis, principalmente numa instituição de ensino também, onde a gente nunca espera que a gente possa estar vendo situações como essa, né? Vivenciando e outros alunos também participando disso, enfim. Mas é isso que temos até o momento. Daqui a pouquinho voltamos com mais notícias, direto aqui da redação do Porto Alegre 24 Horas, Mota. Perfeito, Ju. Daqui a pouco tem Juliana Vera, direto da redação do Porto Alegre 24 Horas.